E aí, gurizada, aqui é o Pampa E mais um gameplay e mais um episódio de Papo e Joe Ou, com uma tradução livre, Papai e Eu Sim, senhores e senhoras Este aqui é o 14º episódio e deve ser o episódio final da nossa história Por quê? Porque alguns youtubers que eu fiquei sabendo Fizeram aí a série deles em 12, 13 episódios E este aqui já é o 14º da minha série Então deve ser o final Então vamos seguir a nossa história e tentar terminar o jogo neste episódio aqui Como vocês sabem, no último episódio, infelizmente, a Alejandra tombou em batalha Então vamos ter que seguir sem a ajuda dela agora Então vamos ver o que a gente precisa fazer para terminar essa história De uma vez por todas E aqui está ela, olha A estátua da nossa querida Alejandra Que vai nos fazer falta, com certeza Tem aqui um giz mágico Mas ele vem de onde? Ele vem disso aqui O que eu faço aqui? Eu empurro isso aqui, será? O que é isso? O que é isso? Bom, como vocês sabem A gente precisa encontrar o xamã Para então tentar curar a fúria do papo Tem aqui coco Mais coco E ali tem uma estátua também do papo E aqui tem uma alavanca que a gente vai puxar Bom, vamos analisar isso aqui primeiro Para depois a gente puxar aquilo ali Aquele giz vem de lá É, aquele giz vem de lá, olha Desde aquele bloco estranho que tinha lá Ele vai passando por aqui Olha, ele dobra aqui Segue por aqui Nossa, ele faz um monte de volta aqui Aí ele entra aqui na parede, olha Isso aqui o que é? Tem umas setas Up Ah, é tipo uma caixa Ah, é uma Olha, é uma caixa de papelão Daquelas que a gente entra dentro Só que Gigante Deve ser para botar o papo pelo tamanho Será que a gente põe o papo aqui E depois dá um jeito de virar ela? Vamos ver Vamos ver se a gente encontra uma caixa normal Para nos dar informações sobre o que a gente precisa fazer É, vamos tentar terminar o jogo aqui Neste episódio Vamos subir aqui primeiro para ver o que tem aqui Não tem nada Eu acho que a nossa única opção Pelo menos a princípio É realmente puxar aquela alavanca lá Então vamos lá Vamos puxar lá a alavanca do papo E ver o que dá Ah, eu Vamos ver Deve Isso aqui deve liberar ele de alguma forma Por que que? Pera aí Não, 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 não Ó Ele se mexeu Sim, ele vai Ele vai Ele vai aparecer aqui Ó Foi atrás dos cocos Hum Eu acho que a gente tem que Levar coco para lá Para botar ele na caixa Mas e depois? Depois ele vai vir para cá de novo Ó Apareceu aqui coco de novo Vamos Não, sai fora Já tá, vem Me segue então Vai lá pegar o coco Ui, eu fiquei preso também Ah, ah bom Ficou ali uma Uma saídinha para mim Isso Fica aí dentro da caixa Agora tu tá encaixotado Hum Agora vamos seguir essa linha Essa linha provavelmente aqui É para levantar aquela caixa para cima Né Virar ela para Para cima Porque ela tem as setas indicando Que a gente tem que botar ela de pé Deve ter aparecido Alejandra, volta para nos dar uma ajuda Eu gostava da Alejandra Ela nos trollava bastante Mas também ajudava um pouco Olha Meu Deus Ó Ele foi para outro lugar Hum Ele foi para lá Que estranho Tá aí Agora eu não tenho alavanca de novo Isso está bastante complexo Ah Agora tem ali um negócio Para mandar o Lula Vamos nos aproximar um pouco Para ver o que acontece Nossa O mundo ficou todo virado Vai Lula Veio isso para cá Ok Eu vim para o lugar certo Ótimo Nossa A pessoa fica meio tonta Nesse negócio Tá aí Aqui Ah Ah sim Aqui eu vou cair Não dá para fazer isso Hum É um mundo virado Deve ter alguma outra coisa para mim Mandar o Lula E eu não notei Aonde Ou então eu pulo ali Sim Eu pulo ali E utilizo o Lula Exato Vamos tentar Ah Foi fácil É isso mesmo E agora Segue Segue por aqui Ah Aqui tem uma outra coisa Ok Tá Beleza Magia pura na favela Na favela mágica Hum Agora tem que pular ali Não Pera aí Tem lá uma coisa para mandar o Lula Vai Lula Ah Abre a caixa para a gente Será que tem tempo? Geralmente esse tipo de coisa tem tempo Ainda mais a essa altura do jogo Ah Eu vou arriscar aí E agora para pular daqui até lá Ah ok Foi fácil Tem aqui o coco ainda Tá aqui Olha ele tá sentadão ali Meio chateado Ó Fechou o negócio Hum E agora Opa Tá chateado aí Cara Tem que tá chateado mesmo Né Tu acabou com a Alejandra E agora o que que eu faço? Eu tô preso aqui Ah Ah tem uma coisa lá Vai lá então Lula Ficou preso Não Não vamos perder o Lula de novo né Não Aí vem ele de volta Ah droga Ele tem que ficar lá Se não essa linha não vem Ó Essa energia Ah cara Tu vai ter que ficar aí Não Sim Aquilo é um tipo um teleférico Um bondinho ó A gente tá se afastando Mas ele tem que ficar lá Pra segurar a linha Não Adeus Lula De novo cara Nossos amigos São todos ficando pra trás Nessa série É muito triste Tá Onde que isso tá nos levando? Eu espero que A gente pelo menos Consiga curar o papo Né Muitos sacrifícios Estão sendo feitos Tá Estamos chegando? Sim A gente tá em movimento Olha Lula O Lula Ficou pra trás Olha que visual Olha cadê ele? Olha Virou o pai dele mesmo Lembrando né No início da história Apareceu o pai dele O pai dele era branco Como foi mostrado Parece que então Nós estamos conseguindo A cura do papo A cura do papai Porque Ele era um monstro Porque ele era violento Será que ele vai voltar A ser uma pessoa normal? Não sei A gente tá ainda a caminho Aonde essa viagem Vai nos levar? E agora a gente nem consegue Mais enxergar É uma longa viagem Espero que Seja recompensadora O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Agora O visual desse jogo É muito legal Olha Voltou a ser o papo Não Não Cara Já tava quase Dendo certo A gente tá chegando Ali em cima Em algum lugar Olha Será que ele vai Talvez ele esteja já Quase melhor A gente tem que levar ele Para o xamã Para então Ele finalmente Voltar A ser uma pessoa normal A ser uma pessoa boa Chegamos E agora Pessoal, abre? Abre para mim descer Ah, aí E agora Papo Vamos seguir em frente Sem o Lula Sem a Alejandra Espero que a gente consiga Ter sucesso nessa missão Estamos chegando Aqui numa torre Olha Tem aqui Estátuas de várias passagens Representando várias passagens Tem aqueles símbolos Mágicos O que tem Nessa torre? Fechou Mas ele ficou lá Olha Aqui tem o Kiko Com o Lula Aqui tem o Papo Com o Sapo Papo com o Sapo Exatamente Aqui tem O Papo Comendo um Sapo Não Nossa Comendo a Alejandra Não E aqui tem ele Atrás da gente Atrás do Kiko Sim, são várias passagens Do jogo Vamos subir Na torre Olha A medida A medida que eu subo Na torre A torre vai descendo Também É tipo um parafuso Vamos continuar subindo Se eu parar Ela para Sim Se eu parar Ela vai parando Estamos quase no topo Já É uma escada Que não sobe Já viram isso? Tem ali um fogo Será que é o fogo Da fúria Do Papo? E agora Que fogo é esse? Esse fogo é o mal É a doença Não, ele é o Shama Onde eu estava Por isso eu morri O que que é eu? O que que ele vê? Ele vê várias passagens Como eu já mostrei Como assim? Como assim? Só eu e as minhas memórias esquecidas Agora tem aqui E agora, cara? Será que eu tenho aqui Eu acho que eu tenho que Mexer nisso na ordem Que apareceu no jogo Acho que a primeira coisa Foi o Lula Depois foi o Sapo Depois foi ele atrás da gente E o fim da Alejandra Então Vamos tentar fazer isso Eu acho Eu não sei Não joguei isso Não vi vídeo Não sei de nada Tô descobrindo Enquanto eu faço Eu acho que eu tenho que deixar sim Sim Ficou ativado Uma energia Olha É, que tá levando ali pro meio Tá Depois disso Depois disso Veio o Sapo O Sapo E como eu tinha falado O Sapo realmente representa a bebida e o pai dele A doença do papo é na verdade A bebida O alcoolismo do pai Então Depois do alcoolismo do pai Vem a fúria do pai contra o filho Que é isso aqui Olha Exatamente Olha A fúria do pai contra o filho Nossa Que final é esse, cara? E o fim Da Alejandra O que é o fim da Alejandra Na vida real? O pai dele maltratando a Alejandra Mas e quem é a Alejandra, então? Será que é a irmã dele? E agora? O que tu nos diz, fogo? Que legal Eu pretendo Só que eu Eu preciso esquecer Então Vamos ver o que dá Olha Olha Lá está ele OCario O carinho Vamos lá, ver o que acontece agora. Que final dramático, cara. Aqui eu faço o que? Vamos mexer na engrenagem. Uma garrafa. Já não é mais um sapo agora, é uma garrafa. Que triste isso, cara. E lá virou um sapo. É. Vamos ver. Vamos dar isso pra ele. Olha. Tá acabando com o mundo. A fúria dele tá destruindo o mundo. Olha, ele comeu tanto sapo que desmaiou. Agora tem aqui uma alavanca. E a gente vai empurrar ele pra lá. E agora abriu aqui um caminho. Que final é esse, cara? Olha bonecas da Alejandra. Eu posso pegar alguma? Não! Eu larguei a Alejandra lá. E ele acabou com ela. Vamos lá. Vamos largar mais. Vamos largar mais. Não, não foi. Ah, foi. Agora foi. Hum, eu tenho que formar uma ponte até ali em cima, pelo jeito. Vamos mandar a coitada da Alexandra lá. Tá aí agora? Não dá mais? Não. Aí. Tá, agora parou. Eu não posso. Bom, vamos puxar isso aqui agora. Olha. Para que serve isso? Para que eu vou querer aquilo ali? Será que eu pulo aqui? Ah, não. Isso é onde cai a Alexandra. Tá. Vamos puxar mais para cá. Vamos largar mais uma para ver. Olha. Nada aconteceu. Ele está atirando ela para trás. Vamos. Vamos mudar isso de posição. Eu vou largar ela bem lá. Não. 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 Amém. Será que... Eu... Ah, eu mudo ele de posição para poder eu subir ali? Será que é isso? Vamos ver. Ah, não. Não, não, não salto. Eu caio. É muito longe para mim saltar e eu não tenho... Deixa eu tentar saltar de novo aqui para ver. É, não dá. Parece que tem uma barreira que me prende. Então vamos mudar para o lado oposto isso aqui. Não, não, não. O jogo não nos dá muita pista nessa hora. A gente tem que descobrir sozinho. Olha ali, tem uma centopeia ali. Hum... Vamos largar mais uma vez, olha lá. Coitado da lefana. Não sei o que tem que fazer aqui, então eu vou dar um corte e quando eu conseguir fazer, eu volto a gravar aqui, senão a gente vai ficar só nisso. Será que eu largo a Alejandra bem em cima da ponte? É isso? Vamos ver. Última tentativa, senão eu corto mesmo. Agora ela ficou em cima da ponte. Deu um olé nele. Correu para lá. Ah, e fez ele cair para lá. Ah, então era isso. Então eu não vou precisar cortar. Ok. E agora ele voltou ao normal. Agora vamos lá ver o que a gente pode fazer. Qual que a gente vai esquecer ele? Olha, tem que levar ele para algum lugar agora. Mas para onde? Não tem lugar aqui. Não é por aqui, por esse lado. Por aqui. Vai se formar um caminho? Olha, eu vou... Eu vou botar ele para o nada. Olha, ele está indo. Infelizmente, é um vício que não tem como curar. Só resta... Ele esqueceu o próprio pai. E agora, como é que a gente volta para o mundo normal? Uma história triste. Realmente triste. Mas que sirva de lição. Para que isso não aconteça na vida real. A gente vai embora agora? Sim, a gente está voltando para o quarto. Para aquele armário onde começou o jogo. Onde ele estava escondido do pai dele no início. É, conquista alcançada, conclusão. É, terminamos aí, gurizada. Esse foi o fim. A gente teve que esquecer o papo. Porque, infelizmente, não tinha como curar ele. Perdemos o Lula. Perdemos a Alejandra. E esse foi o final. Então, esse é o final do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi das histórias mais felizes, né? Mas, como eu disse, que sirve de lição para a vida real. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueçam de dar o joinha e o favorito para ajudar na divulgação do canal, gurizada. Este é o último vídeo do meu segundo canal neste ano. Então, desde já, desejo a vocês todos um feliz ano novo. E no ano que vem, em 2014, nós estaremos aí com outros vídeos e outras séries de outros jogos tão sensacionais quanto esse. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada.